A história do Solúcido Banguela chegou ao final, após o terceiro filme de Como Treinar o Seu Dragão. Porém, o que muita gente não esperava é que em 2021 seria lançada uma nova série, chamada Os Nove Reinos, e que se passa 1300 anos depois da história original. Ela teve seu último episódio no final de 2023, e conta com um total de 8 temporadas. Mas eu tenho uma história de dragão pra contar que você nunca ouviu. E essa história, é a minha história favorita. Embora ela não chegue nem perto da qualidade dos filmes e séries da saga, esse spin-off, na minha opinião, é bem interessante. Afinal, ele traz de volta algumas espécies originais, muitas novas espécies e novas aventuras, mesmo que essa nova jornada seja protagonizada por outros personagens. Além de tudo isso, uma coisa que é bem legal é que ao longo da série vão aparecendo vestígios da civilização viking, artefatos e objetos que vão sendo encontrados, principalmente no mundo escondido. Por isso, hoje eu separei os artefatos, barra objetos vikings que apareceram na série Os Nove Reinos. E espero que gostem desse tema, e agora vamos começar. Lembrando, pessoal, que eu montei a lista de hoje por ordem de aparição. Ou seja, cada artefato será listado de acordo com a sua aparição na série. Então, vamos falar do primeiro. Um elmo viking que foi achado pelo Tom logo no primeiro episódio. Esse artefato é bem legal e foi o primeiro a ser achado. Como deu pra ver, ele tava em uma caixa de mudanças e contém o símbolo do Fúria da Noite, revelando que esse elmo provavelmente era do próprio Soluccio ou de alguém muito próximo, revelando uma possível ligação entre os dois. Ele também pode ser visto em outros episódios, por exemplo, no episódio 4 da temporada 2. Primeiro quero entender esse símbolo. Como ele veio parar nesse capacete e qual é a minha ligação com ele, como você. O próximo artefato apareceu no último episódio da temporada 2. Depois de derrotarem o poderoso estridente Asa de Titã, ele acaba indo pro Reino do Fogo. E bem na passagem, o Tom encontra um objeto inusitado. A ponta de uma lança que também tem o símbolo Fúria. Talvez uma pista que revela um detalhe importante. Os treinadores não eram os primeiros a estarem lá. Muito legal também, por mais que pareça irrelevante, essa ponta reforça ainda mais que alguém já tinha explorado esse lugar. Já no episódio 2 da temporada 3, o Tom e a Jun fazem um voo de exploração pelo Reino do Fogo, até que de repente passam por um ponto brilhante quando descem pra analisar. Era um escudo viking. Isso, querendo ou não, também era uma prova de que mais pessoas tinham visitado esse reino. Embora o Tom não sabia se o dono dele ainda tava lá. Mas obviamente não, né? Enfim, esse objeto não tinha nenhum símbolo e por isso não era tão relevante. E pode ser visto em diversos episódios. Após uma longa e intensa batalha contra o Tocha do Céu, ou Tostador, como você quiser chamar, o Escavador acabou abrindo meio que sem querer uma câmara. E dentro dela tinha um artefato misterioso, um tipo de cápsula, que continha o mesmo símbolo presente no elmo e na ponta da lança, reforçando mais uma vez que os objetos eram da mesma pessoa. E não de alguém qualquer. Mas vamos falar sobre isso mais pra frente. Galera, vocês não vão acreditar no que eu achei. Aqui devem estar as respostas pra minha ligação com o trovão. E isso aconteceu no episódio 7 da temporada 3. Muito interessante também. Um pouco depois ela foi aberta pelo Tom, quando ele derrubou o elmo no chão e percebeu que um dos chifres continha uma espécie de chave. E bom, como deu pra ver, a cápsula na verdade guardava um segredo ainda maior. Dentro dela tinha o lendário Livro dos Dragões. Não o verdadeiro manual de Bork, mas provavelmente uma nova versão. Afinal, ela tinha novas informações. O retrato de cada personagem e bem na capa o símbolo do Fúria da Noite. O mesmo de todos os itens que eu já citei. E bom, isso aconteceu no episódio 2 da quarta temporada. Daí em diante, o livro continua aparecendo até o final da série. Devido a sua grande importância. Lembrando, se você tá curtindo esse vídeo, já deixa o seu gostei. E se inscreve se ainda não for inscrito. Parece bobeira, mas fazendo isso você me ajuda muito. Além de apoiar o canal. Ao voltarem para o Reino dos Reis a pedido do Sombra, os treinadores são levados pela Demolidora até uma caverna. E ao chegarem lá, percebem que não era uma simples caverna, e sim uma base antiga. Onde se deparam com uma mesa de trabalho e nada mais do que uma pintura enorme na parede. Do Soluço junto com a sua família. Bom pessoal, ao que parece, os artefatos que estavam espalhados em cada reino foram deixados pelo próprio Soluço. E sabe o que deixa tudo mais interessante? Logo em seguida, a Leacha também é a perna mecânica dele. Tudo bem normal. Mas o que é essa coisa? Uma antiga pá viking? O próximo artefato, e que pra mim é o mais interessante de todos, é o cajado da Valka, que foi passado pro Soluço e depois encontrado pelo Tom. Ele apareceu pela primeira vez no primeiro episódio da última temporada, e estava escondido logo atrás do símbolo Fúria, bem na parte de cima da prisão do Yormungand. Até porque no manual dizia que ele era hipnotizante e podia controlar as espécies. Não é à toa que o Tom pensou que podia parar o Yormungand com o cajado. Hihi, não deu certo. Talvez porque ele não sabia usar muito bem. Ai não, acho que ela não vai cair duas vezes. Bom, esses foram sete objetos vikings que apareceram na série Os Nove Reinos. Comenta aí qual deles você já sabia que tinha aparecido, e qual você achou mais interessante. Eu vou ficando por aqui, e espero que tenham gostado desse vídeo. Se for do seu interesse, dá uma passadinha na minha loja. Fiquem com Deus e até a próxima. E aí Tchau. Tchau. Tchau.